oi oi gente oi oi pessoal eu tô atrasada nesse vídeo tô porque eu ia mostrar pra vocês agora no segundo dia se eu consegui fazer a dieta do leite tá tudo bem tu também tá tudo bem vamos ver se tu tá bem 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 eu não consegui não sério eu acordei hoje de manhã disse rapaz eu não vou fazer agora não sabe por quê porque hoje é quinta-feira e não ia dar certo se eu fizesse agora sábado eu tenho é um evento pra ir muito grande vou levar vocês eu tenho certeza que vocês vão amar então e domingo eu vou pra casa da minha irmã e vou passar o dia lá e eu sei que a gente vai acabar comendo alguma coisinha lógico que tudo tudo sabe tudo bem 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 como vocês sabem nem bem lá então vou falar pra vocês o que que rolou hoje já é tarde já é meio-dia hoje pela manhã eu comi um sanduíche mas sem pão é o que que eu faço eu faço que nem são misturo sabe aí coloco queijo presunto ovo aquelas aquelas como o nome daquilo alface né faça igual coloco pão alface queijo presunto ovo tomate e aí eu coloco na assadeira sabe é pra fazer que nem um misto mesmo aí quando ele assa derrete o queijo eu tiro o pão e como só mesmo com a saladinha só com aquela com alface tirando o pão aí três horinhas depois eu comi uma pera então pessoal o que que aconteceu deixa eu só explicar que esse vídeo já tá ficando grande demais eu pensei assim rapaz eu vou fazer é durante esses dias porque faz três semanas que eu tô no efeito platô eu vou fazer é uma reeducação alimentar como fazia na dieta hcg então eu vou comer eu vou comer mas comer poções pequenas e poções sabe coisas gostosas para que eu venha sair porque pessoal ontem à noite ainda eu ainda fui para um sair com uma amiga minha gente acabou com medo gente eu acabei com medo e comi um negócio enorme lá e hoje eu me pesei acredita 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 mana eu eu falei ontem né que eu tava com 71 72 e pouco e na outra balança da tava dando 73 e meio hoje o meio foi embora e eu já notei isso eu já notei que quando eu como eu emagreço então mas poções pequenas então o que que eu vou fazer vou fazer o meu almoço aí eu comprei arroz arroz integral pela primeira vez eu vou comer arroz mas vai ser uma poção pequena eu vou fazer pra mim e pro meu marido é arroz integral com um com esse temperinho aqui que é maravilhoso não é macarrão tá é um tempero fazer feijão a eu sei a industrializado gente não tem feijão como aí no brasil ou você compra em lata ou não tem e esse feijão aqui ó pra quem mora aqui na holanda esse aqui ó preste atenção que o guiaguaro gente esse feijão é como você tivesse comendo feijãozinho sabe aquele melhor feijão do brasil ai é uma maravilha quando você tempera a que comprei vagem também mas como eu vou comer feijão você nem você vou comer vagem eu acho que vou comer abobrinha mas deixa de abobrinha aqui eu vou começar a fazer a minha jantinha ou meu amor tá tá aí você começa a fazer aqui o seu humor aí o que acontece você dá de conta que você não tem nem uma é verdura você só tem o que uma cebolinha e um tomate para temperar o nosso feijão né então é o que tem pra hoje mas eu acho que esse alho aqui vai dar vai dar gosto gente isso aqui não é margarina aquela manteiga de terra mesmo olha que maravilha já tá acabando consegui achar aqui na holanda e é dessa aqui ó maravilhosa aquele gostinho assim de fazenda aquele gostinho assim do mato que eu amo pois é então deixa de começar a fazer a nossa comida né ó aqui tá o feijãozinho deixar cozinhar bastante aqui tá o arroz integral agora só fazer mesmo os ouvi-los para gente comer mais tarde nossa que grande a minha cara aí e grava vídeo pessoal porque eu decidi realmente em dedicar no canal né porque eu 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 toda hora eu deserto esse canal toda hora eu deixo pra lá mas dessa vez eu vou ver se eu começo a gravar todo dia porque eu sei que vocês gostam então vou tentar a gente vou tentar olha como essa imagem ficou linda maravilhoso o pai vou tentar o se arrumou sim me arrumei gente fazer um vídeo pra vocês na hora é assim é pra dar um oscar eu acho que quem inventou uma base é deveria ganhar assim deveria ganhar assim sabe mundial alguma coisa mundial porque olha e olha que eu não passei nada mais só um pouquinho assim a gente tá o cabelo já não fica com aquela cara de bunda né aquela cara de pobre né aquela cara a gente tá um pouquinho ó tá maravilhoso ó agora são então uma e meia uma e meia e eu vou comer aí eu vou mostrar para vocês o que que eu vou comer né porque eu tô falando para vocês assim que eu vou né não consegui fazer a dieta do leite porque eu vou ter muita coisa para fazer esses dias então como eu me pesei ontem e eu vi que eu comi e emagreci eu vou dar uma chacoalhada tá para ver se eu saio desse efeito platô ai tá vou mostrar para vocês ó meu zovolito vou comer dois ovos peraí deixa eu virar a câmera para vocês verem gente eu comprei um novo telefone que vocês não e não é nem samsung e nem iphone viu que eu não tenho dinheiro para isso mano ainda não tô milionária mas eu é assim algo de de respiração mas deixa eu mostrar minha comida eu fiz dois ovos é é porque esses ovos que eu comprei eles são monstro olha o tamanho desse ovo até postei lá no instagram olha o tamanho desse ovo com ovinho normal esse aqui ainda tá pequeno porque olha o tamanhão desses ovos é muito grande tá e eles são assim caipira mesmo aí eu fiz dois ovos isso aqui é abobrinha aqui é coisa de uma colher só de abobrinha aí eu vou colocar pela primeira vez em desde janeiro eu acho que eu não como arroz comi na casa uma amiga minha mas bem bem pouquinho eu vou colocar esse aqui arroz integral que eu fiz com misturado com esse temperinho que é maravilhoso e vou colocar também olha como feijão já ficou maravilhoso eu deixei um assim uma horinha aí nesse coisa ó tá tá uma benção né graças a deus pronto gente essa é a minha comida aí eu coloquei o eu coloquei um pouquinho de quinoa por cima e aqui uns uns pepinos aqui foram duas colheres bem rasinha de arroz e duas colheres bem rasinha de feijão né porque a gente também não vai exagerar no carboidrato aí eu vou comer agora porque eu tô querendo comer de três em três horas é assim pessoal quando eu tava comendo de três de três horas na dieta hcg eu emagreci 13 quilos em seis semanas só que eu tô assim não tô querendo fazer nada não sabe mas eu eu hoje eu pensei assim umas dez vezes em pedir o hcg do amigo meu lá dos Estados Unidos e eu acho que eu vou fazer isso viu porque eu preciso emagrecer pouco tempo agora eu quero perder esses dez quilos antes de viajar e é assim falta três meses para viajar né mas 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 tem que se cuidar agora eu tô pensando em pedir o hcg porque o hcg foi um dos melhores mas tá esse vídeo vai ficar muito grande bom comer primeiro né E aí encher o bucho não enchei não enchei o buchinho é parece assim que ficou faltando assim botar mais pra dentro só que é a primeira vez que eu como arroz em tanto tempo e eu tô fazendo isso só mesmo pra dar um chacoalhão no meu organismo para ver se eu começa a emagrecer mas assim sem culpa porque foi duas colherzinha duas colherzinha de feijão e eu vou fazer exercício físico então esse foi o meu almoço já à noite eu vou evitar não sei o que eu vou comer ainda talvez eu vá tomar um shake porque eu vou pra academia né vou fazer minha caminhada agora vou buscar os meus filhos na escola eu tô sem dor na consciência né porque eu sei que eu vou me movimentar e esse carboidrato vai ser queimado já já que eu vou andar daqui até lá vou e volto a pé então é assim uma coisa eu tô conseguindo manter a compulsão sabe não me privar de comer o que eu quero apesar que ontem eu comi bastante né então eu quero ver amanhã na balança o que que vai rolar né então vamos ver vamos ver agora deixa eu ir senão vou chegar atrasada minha janta duas colheresinhas colher gente ó ó não chega nem a duas de arroz e de feijão também uma colher rasa de feijão dois ovos e um pedaço de carne é isso que eu vou comer agora ao 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 tô com esporão já acho que não falei isso no vídeo aqui o esporão é um é um é algo que dá no seu pé assim no carcanhar que quando você passa algum tempinho sentada aí você vai se levantar parece assim que no carcanhar tem um monte de agulha pois é eu tô com esse problema agora aí eu tenho que andar assim tipo véia devagarzinho devagarzinho e aí a gente chega lá é vocês viram aí o que que eu jantei a fiquei meio assim eu tomei assim pelo que eu jantei né gente porque faz muito mais muito tempo que eu não como arroz mas vocês viram que foi colherzinha de arroz colherzinha 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 não merendei é entre esse entre o almoço e a janta eu esqueci de comer eu realmente esqueci aí como não é merendei nem nada eu vou eu quero ir daqui 15 minutos a mais ou menos isso e para a academia então eu vou onde de ir para a academia porque eu vou ficar até uma hora e pouco ainda tem um outro encontro para aí eu vou comer a metade de uma banana com pó de canela deixa eu virar para cá com pó de canela e amendoim também pasta de amendoim isso pasta de amendoim eu falei no último vídeo que eu comi a pasta de amendoim gente porque eu comi a pasta de amendoim do brasil que é cheia de açúcar essa aqui é sem açúcar procurei procurei achei pasta de amendoim sem açúcar porque porque assim quando eu ia para academia eu não soava gente eu ficava até assim tô com problema na maiteroide não sou só que agora depois que eu comecei a fazer isso aqui o pré-treino tô soando parece até uma cachoeira mas deixa eu fazer aqui mostro já já pra vocês então meu corvo é assim ó vou mostrar pra você é porque eu não quero comer essa banana toda eu tô com dor na consciência porque eu comi arroz aí eu não quero comer a banana toda né eu vou comer aqui ó metade dela tá tchau 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 você pode colocar no micro-ondas mas eu não tô afim não aí eu vou comer ela aqui assim ó aí eu faço o que amasso é sempre que eu ainda tô me sentindo cheia da janta aí eu não sabe ó a massa pra ficar assim ó aí você vai aqui Pega um pouquinho de pasta de amendoim Eu pego bem pouquinho, gente Eu não pego tanto assim, ó Esse tanto aqui Não é muito, não Aí Eu vou Aí eu pego a minha canela E, ó, joga por cima Canela é bom Canela é vida, ó Tá vendo? Aí você faz o que? Amado, amado Amar Ó, papapá Ó, é que nem papinha de neném Deixa eu virar mais pra cá Mais pra trás Olha, gente É que nem papinha de neném É ruim? Não, não é ruim Sabe por que que não é ruim? Porque se você tem desejo de comer Qualquer coisa doce, faça isso Mas pega uma pasta de amendoim Que não tem açúcar Ou se tiver, muito pouco Tá, ó Aí eu faço isso aqui E sendo que faz um tempinho que eu não tava fazendo Ó, tá bom, ó Viu aí? É desse jeito Agora eu vou comer Tenho que trocar de roupa rápido Porque eu quero chegar no horário na academia Olha, pessoal Assim ficou minha pasta Minha pasta de amendoim Agora eu vou comer E sendo que eu não estou com fome, tá? Eu não tô com fome Mas é porque é o meu pré-treino Hoje Que eu quero suar Que nem um gambá Não, não Gambá fede Mais suar, tá? Pra que eu venha O que? Ficar magerma Eu tô assim com dor na consciência Por eu ter comido arroz Primeira vez Mais E feijão, né? Mas vamos esperar até amanhã? Então vamos encerrar o vídeo hoje Porque eu já falei demais Das Demais, demais, demais Então vamos fazer assim, ó Presta atenção Amanhã eu volto Vou olhar na balança O que aconteceu Ou subiu Ou desceu Ou ficou E aí a gente segue Durante uma semana, amiga Que a gente vai conseguir Esse negócio é gostoso, viu? Tenta fazer em casa Se você tiver aí alguma dieta E dizer Ai, eu quero comer Faz isso aqui, tá? Mas dá uma caminhada Pessoal, dá um like Vai lá no meu Instagram Entendeu? E a gente se vê no próximo vídeo Até no próximo Beijo Tchau 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 Tchau